A estrada é muito buracada, muito burbuca Então não dá pra filmar muito paradinho, tá? Mas eu acho até bonito, gente O solão aqui tá de rachar, tá... quantos graus? 33 graus aqui Quando a gente estiver chegando perto de Porto Velho, eu volto filmar pra vocês Gente, estamos chegando agora em Porto Velho Apesar de todo mundo achar que a gente não tá no país Mas olha lá, ó, Brasilzão Coisa linda Estamos chegando Aí, ó, como é bonito Muito bonito aqui Quem não conhece poeira, é só vir conhecer Rondônia É poeira Ó, poeira Calma aqui, poeira Bom, é... Porto Velho, então, fica a 200 quilômetros de Ariquemes É a capital do estado Muito bela Vamos ter um elevado ali Olha que beleza E a minha irmã tá tão divertida E... Estamos indo ali pro recinto Que a minha irmã não quer que eu fale O que ela vai fazer Mas tá bom Eu sou discreta Muito Então eu vou dar uma palhinha pra vocês da cidade Só pra vocês curtir, tá bom? Curtir aí as imagens Olha o elevado Não tá dando pra ver nada Ó, tem um prédio lá no fundo, ó Olha que beleza Gente, apesar de eu ficar brincando muito Eu adoro morar aqui, viu? Vou dizer Depois o povo vai ficar falando aí Porque o povo gosta de falar de tudo Eu me divirto aqui Olha lá Tem coqueiro Eu adoro coqueiro Aqui tá ficando mais bonitinho, né? Os Porto Velhense depois me falam Qual é o lugar mais bonitinho pra filmar, tá? Pra vocês não ficarem tristes Porque eu não sei qual é o lugar mais bonito Da nossa capital Mas é isso aí Daqui a pouco eu volto a filmar pra vocês Agora são sete horas da noite Eu tô aqui com meus três anões E a gente tá indo pro shopping Na verdade foi a tarde inteira cuidando deles Então não dava tempo de gravar e cuidar de três Minha irmã é uma heroína Vou dizer que eu tô acabada Dá pra ver já Depois compara com o começo da filmagem E agora? Vou dizer que toda mãe merece um prêmio Porque limpar a bunda de menino Gritar com um Para de brigar com um Pietra, Guilherme Não é fácil Bom, agora pra deixar eles quietos Eles tão comendo skinnit A Sam, ela é sensacional Ó, esse é o Gustavo O loirinho Vai, Gu Dá pra ele, Guilherme O Gui Gui é o maior Dá oi, Gui Oi E a Pietrinha Oi A Pietra só anda de cinto Então ela fica ali no cantinho No fundo É E quem é a nossa motorista É a Tia Pri Êêê Bom Lá no shopping A gente filma de novo pra vocês Né, Gui É Tchau 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 Peraí, de novo, Pedro Vai Oi, nós estamos muito cansados Eu e Gui estamos muito cansados A gente vai dormir lá na crise É Nós foi dentro do shopping Por exemplo, por exemplo E amanhã a gente vai pegar avião que horas pra ir pra Goiânia Que horas, Gui? Sete horas Isso mesmo Então dá boa noite pra todo mundo Boa noite Bom dia Bom dia Hoje nós estamos muito cansadinhas Estamos com aeroporto Não é não, não é não, não é não Pra onde a gente vai agora? Vamos embora Brancinha Luz, quer ver o sol nascendo? Peraí que o Gui vai mostrar o sol nascendo aqui em Porto Velho, tá? Achei Achei Mostra ele pra família Ariquemes é mais bonito que Goiânia, Gui? Não Eu gosto de todos esses estados Ah, Gui O que quer morar em Fortaleza, né, Gui? Você tem Quer morar em Miami Quer morar em Los Angeles Onde mais você quer morar, Gui? Eu quero morar do mundo todo Gui não é besta, não Eu também quero morar do mundo todo Calma aí, abre a janela Puxa uma foto decente, gente Não, eu tô fazendo o vídeo Gui, pode narrar onde a gente tá chegando Calma aí, Lé Para E onde a gente chegou, Gui, Gui? Eu vi o vovô Pepe com a babó Que seru bom Que festa de casamento deles Onde a gente chegou, Gui? Na fazenda No olho da água Cadê a... Sederada, se arrumando pra festa Precisa dar um retoquinho, né? Nem todo mundo nasceu perfeito Daqui a pouco ela já tá beleza, já Ô Pepe Olha lá, mozinha Tá aparecendo Lembrou, lembrou, lembrou Tá bom, Lau Agora deu 20 segundos só Agora você espera também A Pepe tá ficando linda Dá oi pro blog da sua tia Dá um oizinho pro blog da tia Ela adora pro blog da tia Tiveram um casal Que ensinou pra eles Princípios Que não são ensinados No congresso mais chique Mais conceituado Lições que não estão escritas Nos livros mais renomados do mundo São os princípios que só aqui na fazenda Como que é o nome da fazenda? Olho da... Seu Pepe, dona Conceição Vocês estão de parabéns Porque vocês são prova pra gente Do amor que tudo suporta Vocês são uma prova de amor E olhando vocês Me motiva mais ainda A investir no meu casamento E eu creio que vocês são exemplo Para muitos que estão aqui Muito obrigada Pelo estudo dos pais Os filhos não teriam estudado A gente foi olhar pelas condições da cidade Quando nós começamos a estudar aqui na América do Brasil A gente ia a pé e voltava a pé Todo dia Ia a pé e voltava a pé Então era difícil É quase 5 quilômetros daqui lá E tinha dia que estava chovendo E às vezes não podia ir Porque tinha que mexer com o gado Vá sendo agado Tinha que mexer com as roças E às vezes a gente nem ia na escola Mas O sonho da minha mãe Era que a gente estudasse E Deus pela sua imensa misericórdia De alguma maneira Colocou no coração Do meu irmão mais velho Irani De estudar Ou seja A gente fez Tinha só Até o quarto ano Aqui no americano Não tinha mais O estudo aqui Acabava no quarto ano E quem estudava até o quarto ano Era quase chamado de doutor Porque o quarto ano Era uma coisa assim Muito grande Mas Deus colocou no coração A gente precisava estudar mais Com isso Ele De uma maneira assim Ímpar e singular Ele desbravou E conseguiu Sair aqui da fazenda E ir para uma cidade grande A Nipons O estudo E quando a gente vê Essa história A gente lembra Que na Bíblia Tem uma história Semelhante Lá na Bíblia Conta de um rapaz Que chamava José Que tinha um grande sonho Que Deus colocou no coração dele De crescer De desenvolver De deslanchar E um dia Ele No caso de uma traição Em família Ele é vendido como escravo E levado para uma cidade grande Sozinho Sem os pais Sem a família Sem ninguém Ele é levado para uma cidade grande E lá ele chega Como escravo Sem nenhuma possibilidade De crescer socialmente De desenvolver Mas ele tinha muita fé em Deus E ele buscava a Deus E procurava em Deus O seu apoio O seu auxílio E esse rapaz Tornou-se rei Daquela cidade E por causa disso Ele chamou Toda sua família Todos seus irmãos E amparou A sua família E seus irmãos E trouxe aquela família E protegeu aquela família Aquela família Vem se tornar-se grande Foi Quando ele chamou Sua família Para a cidade grande Tinha 75 pessoas E alguns séculos depois Saiu de lá Quase 3 milhões De pessoas Por causa Dessa fé Que esse José E nesta tarde Eu quero homenagear O nosso irmão mais velho Irani Que teve essa fé Essa coragem De desbravar Ir para uma cidade maior Uma cidade grande Para poder estudar Para poder crescer E Deus Pelo seu infinito misericórdio Encontrou E encontrou O nosso coração E colocou fé No nosso coração E se a gente tentar Se a gente persistir A gente perceberá Deus nos abençoando É possível Então Nesta manhã Eu quero Entregar Esta placa De homenagem Aproveitando a homenagem A meu pai e a minha mãe A homenagem a ele Eu não sabia Você sabia? Eu também Quero dar fé Ele quer falar Ele quer falar Deixa ele falar Você quer cumprir com o povo? Após o meu Tanto Meus amigos Muito boa tarde A todos Eu Essa placa pessoa Que estou aqui visitando Visitando O meu sobrinho Que eles me convidaram Vem através Dessa grande família Que eu faço parte Não tenho vergonha Estou com a minha idade Já bastante alterada Mas O que eu tenho passado Não tenho vergonha Muito obrigado Então Como eu havia dito Você me chamou hoje Ali de seguinte Eu vou te contar uma história Que você passar Para as gerações futuras E eu vou começar já Passando para vocês A história é o seguinte Letindo e meu pai Eles casaram No mesmo mês Ele tinha recebido Uma herança De 47 cabeças de gado E mais alguma coisa E pôde comprar Um terno para casar E meu pai Não pôde comprar Um terno para casar Porque ele não tinha Não tinha recursos E ele diz o seguinte Vou resumir a história dele Ele tentou duas vezes O casamento E todas as duas vezes Falhou de estar sozinho hoje E ele fez algumas Outras tentativas E todas elas foram Fracassadas E ele está Vivendo esta realidade E o grande questionamento Que ele colocou É o seguinte Por que que algumas pessoas Se dão melhor na vida Do que outras E é o que eu quero abordar Com vocês As pessoas dizem Que isso é sorte Eu quero dizer a vocês Que não é sorte Eu quero dizer Que todos aqueles Que busca a Deus O encontra E aqueles que encontra a Deus Tem o favor de Deus A bênção de Deus A seu favor Você deve estar pensando Que eu vou falar de religião Não vou Até tem uma frase Muito interessante Daquele escritor brasileiro Machado de Assis Ele diz que Deus Por amor à humanidade Inventou a fé E o diabo Por inveja Inventou a religião Sai daí Amanda Amanda Sai daí Amanda Amanda Tira a mão Toma aí Toma aí A gente já chegou Finalmente nas bouldas Agora a gente vai fazer Um tour aqui na fazenda E eu vou apresentar pra vocês Vamos lá Laurinho Depois eu vou filmar você Laura Olha lá o voizão Pode filmar Laurinho Você conhece esse menino? Eu conheço Deixa eu dar um 360 Laura Quer ver o boi Quer ver o boi Saô Pode andar mais Laura Que isso Laura Acho que já Tô cortadinho Já É porco? É porco? É Ele tá querendo carne Ele tá querendo carne Tio É carne Não é? É carne Então vamos Ali que tá sendo o evento Filma Vamos Seus familiares Porque você Tá perdido Vamos Vamos filmar as meninas Aqui Lilia Dá um olho pra turma Eu falei A Sandra falou que É uma maçã Você tá protegido O ano todo Não não Uma maçã Por 20 anos É uma maçã Todo dia Eu como uma maçã Tô muito magra Tô protegida Tô ótimo Tô saudável Aqui ó Ai, asas de frio Ai meu Deus Tá fazendo música Vai lá Mariminha Dá um oi É Vai Pepeta Nossa Que linda Tá Pode relance Olha Entrevista Meus gatos Vamos tirar uma porta agora Não é verdade Não para aí Não sabe se vocês Não estão correndo Em perigo Manda eles correr Lari Corre 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 Agora a gente tá fazendo No vídeo Final das Boudas É final de tarde Aqui na fazenda Né Lari É O que que todo mundo Tá fazendo agora Eles estão Atirando Tá atirando Eu acho que pra comemorar Comemorar o que? A festa do vovô e da vovó? Sim Ah Então tá bom Já tá escurecendo aqui na fazenda Né Tá bom Cadê a Pietra? Fala a Pietra Dá oi pra Pietra Oi 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 Céu Oi Oi E vocês estão Tão Tão Final de tarde na fazenda A família toda sentada ali fora Tá já acabando o nosso dia Foi muito gostoso Eu vou chegar ali perto deles Eu sei que quando eu tiver filmando Eles vão mandar eu parar Mas tá todo mundo sentado ali conversando Eu tô com as duas pequenas aqui comigo Filmo A gente vai comemorar a sua mamãe E a gente filmou a festa do meu vovô É A festa do meu vovô A festa do meu vovô E foi muito legal E a gente fez o tira-tira É mesmo A gente E esse aqui é o meu E esse aqui é o Luquim Foi Juraci Foi Juraci Tá ótimo Tá ótimo E tá bom E tá bom Não vem pra mim São Luís Foi lá pra irmã dela Poxa, vida Faz uma coisinha Eu tô doida pra conhecer São Luís Foi lá São Luís Nossa, Beto Você tá linda Tá parecendo uma menininha de paz Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver